Falsa advogada faz pelo menos 5 vítimas e causa prejuízo de mais de 50 mil reais. Morre aos 87 anos Felipe Down, presidente da Rede Amazônica. Você vai ver também um registro absurdo. Um motorista de ônibus se recusa a pegar mulher e filha deficiente. E ainda, a história de um nadador que viu no esporte uma chance de superar as dificuldades. Essas e outras notícias no Acrítica na TV desta quarta-feira, que já começou. Boa noite. Uma mulher foi presa suspeita de aplicar golpes financeiros. Ela se passava por advogada e cobrava por serviços jurídicos. Os prejuízos somam mais de 50 mil reais. O Danilo Alves tem as informações. As investigações iniciaram em outubro deste ano. Tainá Porto Ferreira, de 27 anos, foi presa na manhã desta quarta-feira, no bairro Flores, na zona centro-sul da cidade. Ela foi indiciada por estelionato. De acordo com a polícia, ela aplicava golpes no ramo da advocacia, de 2 a 20 mil reais. As investigações começaram depois da denúncia de duas vítimas. Eu contratei ela para fazer esse serviço. Aí, ela não fez nada. Aí disso, eu coloquei vários outros assuntos na mão dela, pessoais meus, tipo, a legalização do meu imóvel. Pediu 25 mil. Eu digo, olha, eu não tenho esse dinheiro. O que eu tenho é um carro e todos os maquinários da minha padaria. Ainda segundo a polícia, Tainá dizia às vítimas que conhecia autoridades do sistema judiciário. Esses golpes já ultrapassam 50 mil reais. As investigações iniciaram com essas duas vítimas. Posteriormente, descobrimos mais três vítimas da Tainá. Foi quando nós representamos pela preventiva dela, que foi deferido pela quarta vara criminal. E hoje nós demos cumprimento. Trabalhadores da construção civil pararam hoje uma obra na cidade. Eles reclamaram da falta de pagamento de equipamentos de segurança. Também pedem fiscalização do Ministério Público para evitar acidentes. Um taxista de 65 anos foi preso com 18 quilos de drogas no bairro Francisca Mendes, zona norte de Manaus. Ele vinha sendo investigado há 15 dias e foi pego em flagrante. Agora a polícia procura o fornecedor e para quem o material ia ser distribuído. A polícia está à procura deste homem que invadiu e furtou vários objetos de uma locadora de veículos da Praça 14, zona sul da cidade. Quem tiver informações é só ligar para os telefones da empresa ou no 181 da polícia. A identidade do informante vai ser preservada. Sobre a denúncia dos trabalhadores da construção civil, a SKN Incorporador informou que os atrasos de pagamento foram por causa de uma das empreiteiras terceirizadas que por falha de gerenciamento não repassou os pagamentos e nem os equipamentos de segurança, mas que vai tomar as providências para que a situação seja corrigida. E 2016 não foi um bom ano para o polo de duas rodas, um dos principais da Zona Franca de Manaus. A produção de motocicletas caiu mais de 20%. As notícias também não são nada animadoras para a geração de empregos do setor. Quase 300 mil motocicletas a menos foram produzidas este ano se comparado a 2015. Isso representa uma queda de 26% na produção do segmento de duas rodas. As motos de baixa cilindrada foram as que mais sofreram. Um plano igual a 2016 é um plano ruim para nós. Na verdade, nossa intenção mesmo, nossa necessidade, mais do que uma intenção, é voltar a crescer para 2017. Mas, pelo menos, atingir o mesmo patamar de 2016 é o que nós esperamos. O ano não foi bom para a indústria e 2017 também não deve ser. A projeção é de queda em quase todos os setores, com exceção da exportação. As perspectivas negativas não são apenas para as vendas e produção de motos, são também para as demissões no ano que vem. Em 2015, o setor de duas rodas em Manaus fechou o ano com cerca de 16 mil funcionários. Este ano deve fechar com cerca de 13 mil. São 3 mil vagas a menos. E se as coisas continuarem do jeito que estão, não tem jeito. Mais funcionários vão perder os seus empregos. Se a gente considerar a relação de produção empregado, já com a produção revista para o término deste ano, a relação de produção pelo número de empregados vai chegar para baixo de 70. Então, tudo indica que novos ajustes serão necessários. Desde 2004, essa é a primeira vez que o Polo produz menos que um milhão de motocicletas no ano. A maior fábrica do segmento espera, ao menos, estagnar as perdas. A estabilidade que é o primeiro passo, porque é de saber onde está o nível e a gente pode estar adequando e, daí para frente, fazer um trabalho, principalmente de meio e longo prazo, para poder estar, relativamente, administrando um futuro melhor. Agora, uma dica para quem tem dívidas vencidas com a Prefeitura ou concessionárias de água e energia. Até o fim deste mês, está sendo realizada uma campanha para quitar os débitos com desconto. A repórter Tamir Skler tem mais informações. Se a sua dívida é com a Manaus Ambiental, é possível negociar essa dívida com até 90% de desconto, dependendo da idade da fatura. E sobre esse assunto, a gente vai conversar com o diretor comercial da Manaus Ambiental, Guido Fontgallan. É possível até só o fim deste mês, né? É, até o final deste mês estamos com essa promoção, né? Você pode parcelar seu débito, dependendo da idade, você pode ter até 90% de desconto sobre o seu débito, sobre as suas faturas atrasadas, né? E procurar os nossos postos de atendimento, que estão espalhados pela cidade, pelos parques, na Leonardo Moncher, e também o 0800-092-0195, que você também pode atender, ser atendido e negociar seus débitos. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Agora, se o seu débito é com a Prefeitura e você está devendo para o IPTU, então você tenha só até o dia 29 desse mês para quitar esse débito. E aí você tem que acessar o site cmefatende.manaus.am.gov.br e lá você vai descobrir como pode quitar a sua dívida. Você pode ter até 10% de desconto, assegurar o desconto de 10%. Mas se você tem um débito com a Eletrobras, Amazonas Energia, então você tenha só até o fim desse mês para quitar essa dívida. Você tem que entrar em contato pelo 0800-701-3001. Tamir Esclare, para o Acrítica na TV. E já no próximo bloco, luto no jornalismo do Amazonas. Morreu aos 87 anos o jornalista Felipe Dal, presidente da Rede Amazônica. E ainda as condições do prédio da Santa Casa de Misericórdia, que está abandonado há mais de 10 anos. É daqui a pouco. E aí